Tu conhece o Zika, eu não vou falar de novo O Zika é o que bota o bico pra pegar fogo O moleque é porra louca, é bandido de verdade Bota pra foder da troca aqui na favela do parque Aplica concentradão, aplica no rajadão Evaziar munição, o pente de tamborzão Que tá pronto pra tacar bala em cima do caveirão O menor já nasceu assim, joutou pra loucura Deu de menorzinho que ele inguiça a viatura Já nasceu assim, joutou pra loucura Deu de menorzinho que ele inguiça a viatura Ninguém atura, ninguém tá dentro Com a groca e rajada, o Zika é violento Ninguém atura, ninguém tá dentro Pua R10, o Zika é violento Pertendo bala nos homens Avisar, avisar A atividade dobrada A atividade dobrada A atividade dobrada Tentar de frente o proibidão do rio Tem que respeitar Pertendo bala nos homens Pertendo bala nos homens Bet, 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 bet bala Bet, bet bala Tentar de frente o proibidão do rio A atividade dobrada nos homens